Estamos de volta, o showlivre.com tem um verdadeiro serviço de utilidade pública aos músicos, que é o Toca Uma, um programa em que os artistas ensinam a tocar as suas composições, ali, na sua cara. E quem gravou a primeira edição foi o Rodrigo Tavares, ex-Fresno. Ele veio apresentar o seu projeto solo, Esteban, e mostrou como se toca segunda-feira. Quero ver você tirar. Fala galera, eu sou o Esteban Tavares, e eu estou aqui para ensinar uma música para vocês no Toca Uma, e a música escolhida por todo mundo foi segunda-feira, então eu vou tentar exemplificar ela o máximo possível. Na verdade, essa música, o ciclo de acordes se repete quase toda, por exceção do refrão, que muda poucas coisas, então eu vou tentar ser o mais didático possível dentro do meu limite mental. A introdução é a introdução e estrofe, Lá menor 7, Mi menor 7, Lá menor 7, Repete Mi menor 7, Fá maior com sétima maior, Ré menor 7, Sol, e Sol sustenido diminuto. Então, para vocês entenderem mais ou menos, ela fica como na música. A tua diversão é escrever, para dizer que acabou de chegar, que passou por aqui e não quis me chamar. E esse ciclo se repete enquanto eu estiver cantando a estrofe e a intro da música também. No refrão eu retirei alguns acordes, porque eu achei que tinha acordes demais, e simplifiquei um pouco. Então é Lá menor 7, Mi menor 7, Ré menor 7, Sol maior, Dó e Lá maior, que é mais ou menos assim. Bom, resumindo, com essas duas sequências de acordes que eu passei, vocês têm a música inteira já, com as estrofas, o refrão e a intro. A única coisa que difere é o final dela, que entra no solo de acordeon, que ele é Ré menor 7, Sol, Dó maior e Fá, primeiro ciclo. O segundo ciclo é Ré menor 7, Sol e Lá 7, que fica mais ou menos... Bom, espero que vocês entendam, que eu tenha sido um bom professor, que eu acho que eu nunca fui. E obrigado a galera do Show Livre, e estudem, peguem sua guitarra, seu violão e mandem pra mim os vídeos, sei lá. Valeu, tchau. Acesse o showlivre.com, lá você pode assistir ao vídeo quantas vezes quiser e aprender a tocar direitinho essa música e muitas outras. João, tem muito conteúdo sobre música sendo produzido por aí recentemente, e uma das intenções do showlivre.com é ajudar a distribuir esse conteúdo por aí. Pois é, Clemente, uma dessas iniciativas é o projeto O Som de São Paulo. Ele foi idealizado pela Priscila Rocha e pelo Felipe Fagê, e consiste em um canal do YouTube com vídeos semanais de artistas que se apresentam nas ruas de São Paulo. Pra saber mais sobre esse belo projeto, chega lá no blog do showlivre.com. João, todo mundo aqui no Show Livre ouve muita música, curte muita música. Então nada mais justo do que aproveitar o espaço e para eleger um programa do coração. Aquele programa que encanta a todos, que fica pra sempre em nossa memória. Certíssimo, Clemente. A gente bateu um papo e um dos programas que mais falou com os nossos corações foi o do Mato Seco, banda de reggae aqui do ABC Paulista. Pois é, João. A iluminação estava bonita, os caras mandaram muito bem, e foi a nossa primeira parceria com o portal Surfo Reggae. A banda veio aqui mostrar Seco e Ainda Vivo, um disco da trilogia que começou em 2006. É isso. Aprecie. Nunca encontrará na escuridão o caminho da luz. Suas palavras, tem que colocá-las em ação. O que Deus não escolhe, os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Por que Ele escolhe, os pobres da terra, para serem ricos? De poesia e amor, de sabedoria do Senhor. Aleluia, o que você quer, o que você quer, tem que saber aonde procurar. Aleluia, o que você quer, tem que saber aonde procurar. Nunca encontrará na escuridão o caminho da luz. Suas palavras, tem que colocá-las em ação. Pois não basta dizer, dizer, falar, falar, tem que praticar, tem que praticar. Toda palavra faz mesmo, diferença se virar ação. Se você não achar a luz na escuridão, não vai enxergar o caminho e vai perder a direção. Por andar na escuridão, por andar, por andar na escuridão. Nunca encontrará na escuridão o caminho da luz. Suas palavras, tem que colocá-las em ação. Suas palavras, tem que colocá-las em ação. Suas palavras, tem que colocá-las em ação. Nunca encontrará na escuridão o caminho da luz. Nunca encontrará na escuridão o caminho da luz. Suas palavras, tem que colocá-las em ação. Suas palavras, tem que colocá-las em ação. Em ação, nunca encontrará na escuridão o caminho da luz. Suas palavras, tem que colocá-las Suas ideias, tem que colocá-las Suas palavras, suas boas ideias Sua boa vontade Suas boas ideias Sua boa vontade De coração e em ação Sua boa vontade Tem muito artista que quer tocar no showlivre.com e não sabe como Por isso nós abrimos o Show Livre Bus É a nossa porta de entrada para novos artistas Você cadastra a sua banda no nosso site E além de ganhar um perfil que organiza todo o seu conteúdo Ainda fica no radar da nossa redação Para você ver que não é mentira e nós olhamos mesmo tudo o que aparece por aqui Vamos indicar o Sobre Amor e Outras Coisas Um projeto de finíssima qualidade de Pedro Rizzi e Letícia Morelli Eles misturam o Jovem Guarda, Britpop e psicodelia tropicalista E é claro que a audiência também chama a nossa atenção E o perfil mais visto desta semana foi o da Zoraide É uma banda que teve um hiato de quase 10 anos E agora está com músicas autorais de love metal e classic rock É isso aí, cadastre a sua banda e venha para o nosso radar No próximo bloco vamos falar sobre o encontro musical entre Brasil e Argentina E traremos os últimos clipes lançados no showlivre.com Fique ligado